O Brasil se despede de um dos atores e diretores mais versáteis da TV, do teatro e do cinema. Francisco Milani morreu esta madrugada no Rio aos 67 anos. Ele lutava contra um câncer e estava internado havia 10 dias. Uma vida intensa e criativa. Aos 13 anos de idade, o primeiro emprego em uma rádio no interior de São Paulo. Quando a ditadura chegou em 64, Milani já fazia teatro e cinema. O Brasil participou do filme Terra em Transe, que teve trechos censurados pelo governo e que descrevia um golpe de Estado em um país imaginário. Com medo de ser perseguido pelos militares, trocou de nome e de profissão. Passou a se chamar Romeu e virou caminhoneiro. Só oito anos depois, Milani retomou a carreira artística e fez sucesso em novelas e em minisséries. Terrorista é pior que bandido. Quase me atropelou. O militante de esquerda foi eleito vereador no Rio de Janeiro em 89 pelo Partido Comunista Brasileiro. Mas o lado mais conhecido de Francisco Milani é um que ficou marcado no dia a dia, nas conversas das pessoas. Dono de uma capacidade incomum de fazer rir, Milani fez de seus personagens, porta-vozes, de frases que hoje fazem parte da cultura irreverente do brasileiro. Ele acreditou. Tá me olhando por quê? Eu sou normal. Tolerância zero. É, não é graça, não. É tolerância zero. Insegura, sua raiva. Há cinco anos, Francisco Milani descobriu que tinha câncer. Apesar do tratamento, fez questão de não parar de trabalhar. Era a voz conhecida em reportagens especiais do Fantástico. Gravou uma sobre felicidade na cama do hospital. Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil, existe um homem feliz. Até doente, dizem os colegas, Milani fazia rir e pensar. Comi! E aproveita que hoje eu estou castando, hein? Durante as gravações, ele vinha às vezes de uma sessão de quimioterapia e a gente ficava asgargalhados. Ele não tinha autopiedade. Uma pessoa que sempre estava bem com a vida. Eu nunca vi Milani reclamar. O Milani, a gente quando pensa nele, pensa em integridade. Era um exemplo disso, tanto no trabalho, como colega, como ser humano e como chefe de família. Era um pai dedicado, um sujeito extraordinário. Milani, meu querido. Tchau, um abraço.